Fala galera, tranquilidade, eu vou mostrar pra vocês aqui como que essa turminha do MBL, os gados do MBL, porque eles falam que eles não tem político de estimação, mas ficam defendendo os políticos do MBL. Então sim, vocês tem político de estimação, tá bom? Mas vamos lá, eles tentam me refutar, mas eles só me dão mais razão. Por exemplo, aqui nessa postagem, 11.8 bilhões, Lula se torna o presidente que mais liberou emendas parlamentares. Hum, agora é emenda parlamentar, em um único mês, né? Então ele que é o recordista aí de emendinha pra turminha. E aí eu marquei o MBL e falei assim, ó, quanto que o Kim vai chamar o Lula de quadrileiro, corrupto e vagabundo no congresso? No congresso. Porque era isso que ele fazia, nós vamos assistir esse vídeo, inclusive foi esse vídeo que eu postei, ó. Você não pode visualizar esse tweet porque o proprietário limita quem pode ver aqui, ó. Pra quem não sabe, ó, Kim Kataguiri, ele me bloqueou, eu sou bloqueado aqui pelo Kimzinho por causa dessa postagem. É a única coisa que eu peço, ó, eu não tô aqui defendendo o Bolsonaro, falando que ele não deva falar isso contra o Bolsonaro. Pelo contrário, tem que falar mesmo. Agora presta atenção aqui, ó, olha o discurso. É porque eles são assim, ó, se você zoa o MBL, automaticamente você vira, ó, bolsonarista, não sei o quê. Mas vamos lá, vamos escutar aqui, ó. Ele faz alianças não pra provar qualquer reforma ou privatização. Ele faz aliança pra proteger o filho quadrilheiro, corrupto e vagabundo. E eu quero que fique registrado que não só o filho, mas o presidente da república, são quadrilheiros, corruptos e vagabundos. Atenção, ministro da justiça, eu desafio, vossa excelência, eu estou cometendo agora um crime contra a honra do presidente da república, que fica registrado nos anais da casa. Vagabundo, corrupto e quadrilheiro. Se tiver coragem, me processa, que a gente vai discutir o mérito de cada uma dessas três acusações que eu faço ao presidente da república e ao filho do presidente da república no tribunal. Obrigado, presidente. Ó, o cara é bravo, hein, véi? Que que é isso, mano? Incrível, o cara é machão mesmo. Mas aí fica a pergunta, né? Até onde eu saiba, ele não foi processado, né? E o Bolsonaro, ele deu muita liberdade, né? Nossa, o que fizer... Ó, xingava o Bolsonaro de tudo quanto é jeito e o cara... Foda-se, tá ligado? Aí a única coisa que eu postei foi o seguinte. Por favor, Kim, a única coisa que eu te peço é que fale assim contra o STF e o PT nunca te pedi nada. Só isso. O que ele fez? Ele foi lá e me bloqueou. Eu fui e falei, ô, louco, Kim, você conversa até com o PT e comigo não? Na hora de aprovar as reformas do PT, tá lá votando junto com todo mundo, né? Aí não tem problema votar junto, né? Só na emenda do Freixo. Só na emenda do Freixo. É demais, né, cara? É por isso que eu falo. Você ter a sua autonomia total é a coisa mais linda, né? Que você pode pegar todo mundo. É a coisa mais linda. Mas vamos lá, então. No meu post, né? E aí eu postei. Eu falei, ó, a única coisa que eu peço é que eu prometo pagar todos os meus impostos esse ano pra manter a mamata de vocês. Porque os 40k por mês tá lá pingando todo mês. Então não me venham falar aqui. Não, porque, veja bem, ele recusou o auxílio celular. Então, meu Deus. Essa jogadinha de marketing mais zoada que tem. Mas vamos lá, então. Aí qual que é a resposta de um coordenador do MBL? Então, qual que é o meu ponto aqui? Meu ponto é, eu quero ver o Kim Kataguiri. Porque é o seguinte, eu votei no Bolsonaro porque não era a mesma coisa. Tá ligado? Não tem como comparar um comunista assumido, tá ligado? É pró-aborto, pró-drogas, pró-tudo que a gente é contra. Um ladrão condenado que tava cagando num buraco. Tá ligado? Não tem como comparar. Não, porque o Bolsonaro, uma emenda do Freixo. Mano, não tem como comparar. O cara do petrolão, do mensalão, quebrou o Brasil várias vezes. Arrebentou a gente culturalmente. Culturalmente. Se a gente tá colhendo hoje esse bando de jovem idiota, é por causa das décadas do PT. Esse povo que não consegue pensar. Esse povo que, meu Deus do céu, vai pra faculdade é só maconha. Maconha, 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 tchequevara, maconha, tchequevara. Tá ligado? Então não era a mesma coisa. E por eu saber que não era a mesma coisa, eu fui lá e votei no Bolsonaro. Sem arrependimento nenhum. Votaria de novo. 2018 e 2022. É engraçado porque eles votaram. Fizeram campanha pro Aécio em 2014. Então o Aécio em 2014. A gente tem umas divergências aqui, mas o PT não dá. Tá ligado? Então assim, é muita conversinha. Muita conversinha fiada. Só que acontece. Eles têm muitos jovenzinhos. Muitos assim. Eles tentam fazer um barulhinho na internet, mas ainda é muito pouco. Então eles tentam fazer um barulhinho na internet. E é nesses jovenzinhos aí. E no próprio MBL. Inclusive o MBL tava comprando narrativa de Sleep Giants. Me chamando de racista e o caralho a quatro. É engraçado isso, né? Então eu posso chamar o próprio Kim Kataguiri. Posso chamar ele de nazista, então? Porque foi isso que a mídia pintou dele naquele podcast do Monark. Inclusive ele ficou quietinho, né? Ficou lá deixando um amigo dele, um amigão, né? Porque agora nesses momentos ninguém quer ser amigo, né? Deixou lá o Monark apanhando pra caralho sozinho. Porque ele sabe que se ele abrisse muita boca pra defender o Monark, ia sobrar pra ele. Ele poderia perder a mamatinha dele de 40 mil reais. Então ele ficou lá quietinho, deixou tudo cair na cola do Monark e foda-se o amigão, né? Então é pra você ver. É nesses momentos que a gente vê a real dos manés. Ou poderia chamar o Mamãe Falei, né? Do que que ficam chamando aí? A mídia fica chamando o Mamãe Falei de assediador e o caralho a quatro. Posso chamar ele assim também? Porque vocês fizeram a mesma coisa comigo, né? Vocês são acusados pela mídia, tá ligado? E reclamam. Ó, que a mídia fica aqui me acusando disso, me acusando daquilo. E aí quando é alguém que bate na hipocrisia de vocês, vocês fazem a mesma coisa. Aí vocês ficam lá. É roxista, roxista. Bate nas minhas ideias. Pega o que eu tô falando. Pega o que eu tô mostrando aqui agora. Se é tudo a mesma coisa, por que que o Kim Kataguiri não tá subindo lá no Congresso, lá na Câmara, e falando desse jeito contra o STF e contra o Lula? E aí? Por que que não tá lá batendo no autoritarismo do STF? Por que que vocês acham? E aí vem a turminha do MBL nos meus comentários. Sem total relevância nenhuma, mas pra mim não interessa, tá ligado? Quantidade de like. Ah, a minha postagem tem 1.600 likes. Um coordenador do MBL, o tal do Rafael, coordenador do MBL de São Paulo, tem 19 curtidas. Não é por isso que eu não vou responder. A galera tem que parar. Eu não tenho muito esse pensamento de Ah, eu não vou responder esse cara porque ele é irrelevante. Não. Se o cara tá tentando trazer argumentos, eu vou responder. Por quê? Porque eu vou ignorar, porque o cara não teve like. Porque, mano, tá ligado? Enfim, tanto que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Ahn... E aí é o seguinte, ele fala assim, ó. Ele responde a minha postagem, né? Aqui. E aí ele fala assim, eu... Porque eu cobrei, né? Eu falei, ué, cadê o Kim? Chamando o Lula de quadrileiro, corrupto e vagabundo no Congresso. Olha o que ele posta. Eu sei que ir atrás de fontes é complicado, mas você consegue. Eles ainda se acham uns inteligentões. Isso que é o mais engraçado. Primeiro, se eu fosse caçar fonte direto do perfil do Kim, não tinha como porque ele me bloqueou. Arregou porque eu fiz uma pergunta. Eu fiz um pedido, na verdade, né? Só pedi... Cara, eu não pedi ele não xingue o Bolsonaro. Eu não pedi isso. Eu só pedi para xingue o Lula e o STF igual você fez com o Bolsonaro. Eu só queria isso. Porque o meu ponto é, não é a mesma coisa. E não é. Porque se fosse o Kim tava fazendo a mesma coisa. Mesma oposição, já que é a mesma coisa. É a mesma coisa do Nando Moura também. Vai lá ver os vídeos do Nando Moura. É só fofoquinha. Ai, Larissa Emanuela. Ai, não sei o quê. Ai, bebê, bebê. É só isso. Enquanto isso, o STF tá lá, ó. Pau, pau. Passando por cima da Constituação. Passando por cima de lei e tal. E eles estão caladinhos. Caladinhos. Porque não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E aí o coordenador do NBL tenta me refutar. Porque aí eu peço, né? Na minha postagem aqui, eu peço pro Kim falar desse jeito. Quadrilheiro, corrupto, vagabundo. Lá no Congresso, contra o Lula e o STF. Aí o que o cara tenta me refutar? Eu sei que atrás de fontes é complicado, mas você consegue. Vamos ver aqui, ó. Ele pegou prints do canal do Kim. Vamos ver. Esquerda Preocupada. Nossa, que que é isso, hein, cara? Porra, o cara tá arrebentando o Lulio, hein, mano? Vamos ver. Woke e aborto. Absurdo. Governo Lula quer facilitar aborto. Nossa, cara. Que que é isso? Ele fez um vídeo falando que o Lula quer facilitar o aborto, hein? Que que é isso, hein, mano? Que posição, hein? Porra, mesma coisa que ele fazia contra o Bolsonaro, hein, velho? Que que é isso? Vocês tão me dando razão. Vocês não conseguem entender isso. Vocês não conseguem enxergar isso aqui. Vocês estão só corroborando o que eu falei. Que ele não faz o mesmo tipo de crítica. Agora vocês querem comparar. É, ó, tem mais aqui, ó. Hipocrisia do PT. Aí, a thumb. Hipocrisia. A casa caiu. A casa caiu. Influência repetista perdeu a mamata. Não, eu não quero, não quero. Isso aqui não me interessa. Esses baitzinhos pra pegar viewzinha no YouTube. Isso aqui não me interessa. Eu quero... O que eu peço é isso aqui que eu falei com vocês. Eu quero que ele vá lá na Câmara. Vai lá e faz um discurso inflamado e agressivo. Eu não tô falando que isso aqui é errado, que ele não deveria ter feito, não. Eu quero que ele faça a mesma coisa contra o Xandão e contra o Lula. É só isso que eu peço. Não é videozinho. Ai, meu Deus, a casa caiu. Influência repetista perdeu a mamata. Não, 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 não. Não é isso, meu parceiro. É isso aqui que eu quero. É isso aqui. Eu só queria ver. Eu quero ver isso aqui e começar a contar quanto tempo até colocaram uma tornozeleira nele. Quanto tempo a começar a desmonetizar, começar uma caçação. Quero ele assim, agressivo, todos os dias, igual eles eram contra o Bolsonaro. Todos os dias contra o Lula também. Cadê? Cadê as dezenas de milhares de pedidos de impeachment todos os dias e blá, 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 blá. Então, assim, é muito óbvio o que tá acontecendo. O que aconteceu. É muito óbvio. Só que os caras não conseguem enxergar. Por quê? São criancinhas, cara. Na verdade, são crianças. Isso aqui são crianças. Isso aqui é uma criança. Isso aqui é o outro. Olha o que o cara comenta aqui. Engraçado que ele falou que tinha 5 mil horas de contexto e era só procurar que achava. Nem era isso. Idiota. Agora ele não consegue nem ir atrás de uns videozinhos no YouTube. Tiff tá cada dia pior. Entendeu? Eles não conseguem entender nem o sentido do que eu tô falando. Eu não tô falando pra fazer videozinho de a casa caiu, influenciador petista. Ah, não sei o quê. O que mais que ele falou aqui? Hipocrisia do PT. Não, 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 não. Não, isso aqui é de boa. Vai lá no seu apartamento, faz um vídeo. Ô, o PT é hipócrita. Não. Eu quero isso aqui, ó. Eu quero isso aqui. Eu quero ir lá na tribuna, lá no congresso, lá dentro da casa, no covil dos caras, chamando eles todos os dias de corrupto, quadrilheiro e vagabundo. Bora, filhão. Mete uma dessa pra cima do xandão. Vamos ver o que vai acontecer. Hã? É a mesma coisa. Não é tudo a mesma coisa? Fala aí com o Lula. Isso assim todo dia. Vai? Vai lá. Não faz, mano. Não faz. Tá ligado? Não vão fazer. Né? E aí, os manés, aí você pega o perfil do cara, ó. 20 anos de idade. Perfil aqui escrito melancólico e deprimido. E é isso aí. Entendeu? E é isso. Bom, esse é o vídeo. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho um pouco mais longo aqui no Twitter. É nóis. Fui.